O que aconteceu foi um negócio assim, realmente absurdo, pra mim, entre todas as arbitragens contra o Palmeiras nessa temporada, e foram muitas, né? Foram muitas arbitragens contra o Palmeiras nessa temporada em momentos decisivos, né? Como disse aí o Anderson Barros, foi jogo que o cara esqueceu de traçar a linha do VAR, foi jogo que veio recado dizendo que agora já foi, não deu tempo de analisar o lance, porque o jogo foi recomeçado, foi jogo que o rapaz agrediu dentro da área e ficou por isso mesmo. Aconteceu de tudo com o Palmeiras nessa temporada em momentos decisivos, momentos chave, né? Não foram jogos quaisquer, foram jogos importantes, mas o de ontem, olha, bateu todos os recordes, todos os recordes, porque assim, olha isso, olha essa imagem do pênalti que não foi marcado em cima do Atuesto, é um negócio inacreditável, cara. Ó, eu tava assistindo o jogo, eu não sou melhor do que nenhum árbitro, nada, longe disso, mas eu vi na hora que foi em cima da linha, a linha é pênalti. Não, e pior, o comentarista de arbitragem, que eu não vou citar quem, cara, disse que a jogada começa fora e tem que ser marcado fora da área, por isso o VAR não interveio. Cara, não é possível, cara, não é possível. Acho que vocês ouviram também, né? Sim, sim. É, eu tava trabalhando no jogo, então... Eu ouvi, eu ouvi. Não, mas você, do jeito que você é fanático, você é capaz de ter visto o jogo depois. Falaram que o primeiro impacto é que conta nesse tipo de lance, o primeiro impacto foi fora da área, sendo que o primeiro impacto, o jogador do Palmeiras já tá com o pé em cima da linha. Então, qual é a explicação pra o mesmo Marcelo de Lima e Henrique ter marcado o pênalti do Gil no Éder, no Clássico Corinthians e São Paulo, num contato que terminou fora da área, aliás, começou fora da área, terminou dentro e o VAR não chamou, né? Exatamente, exatamente. E o cara ainda disse que o VAR não poderia intervir porque foi fora da área, e fora da área é falta, não é pênalti. É! Pô, eu ouvi isso, eu quase caí da cadeira. É, não, é... Aí eu fui assistir a novela e ouvi o Guilherme Laje. É, é um malabarismo de palavras, cara. E nesse mesmo lance que o Mariano pisou no Atuesto, o Mariano já tinha cartão amarelo, ele poderia ser expulso. No começo do jogo, o Dodô deu duas chegadas pra tomar um cartão amarelo. Não, pô, o Atlético bateu o primeiro tempo inteiro, assim, foi um negócio inacreditável o quanto os caras bateram. Os caras levantaram o Rony, aquele Zaharátio, levantou o Rony. Inacreditável. Aí, teve esse lance do pênalti. E depois, ainda anulou o gol do Breno Lopes. Como é que pode anular aquele gol, cara? Como é que pode? A imagem é muito clara, é nítida, que o Mariano escorrega. O mesmo Mariano, né, que já tinha feito o pênalti no Atuesto, que já podia ter sido expulso. Ele escorrega, cai de boca no chão e o juiz deu falta. Como é que pode um negócio desse? E também teve quem dissesse que o VAR não poderia interferir, porque foi uma falta fora da área. Então, esse tipo de lance, o VAR não pode interferir. Teve comentarista de arbitragem. Teve coragem de dizer isso, cara. É inacreditável. É inacreditável. Isso é agora mesmo. Inacreditável, inacreditável. É inacreditável. O que aconteceu ontem foi um negócio surreal, cara. Eu costumo dizer, Galvão, que o futebol... Eu não gosto, né? A gente vive uma era de... No Twitter, muita discussão. Então, às vezes, você fala alguma coisa sobre o lance, o cara vem e coloca uma foto. E, às vezes, a foto engana, cara. Principalmente em disputa pelo alto, o braço está... Parece que o cara deu um baita soco no rosto do outro. E você vai ver uma disputa pelo alto em que o braço encostou. Ou nem chegou a encostar e é o ângulo. Mas essa foto que o Silvio coloca aí, né? Essa imagem, para quem, de novo, vê a gente pelo Facebook e pelo YouTube, ela é batom na cueca, né, cara? O ato extra está progredindo. Está dentro da área já. O pé dele está em cima da linha e o Mariano está pisando, gente. Não dá, cara. Qual que é a dúvida? E briga com a imagem. Isso que... Sabe o que acontece? Se não tem a imagem, não tem... Não tem o congelamento da imagem, né? Imagem frisada. Tudo bem. Você põe... Erro, Davi... Às vezes acontece. Mas com aquela imagem, cara, com aquela imagem, ela parou em cima da linha com o... Não, foi muito grave. Com o pesão do Mariano no... Foi muito grave. É inacreditável. O jogo de ontem, com tudo que aconteceu com o Palmeiras, em todos os lances... Pior o VAR do que o árbitro, se você quiser saber. Sim, sim. Em todos os lances sendo prejudicado. Porque não teve nenhum lance que foi pro Palmeiras. Todos os lances duvidosos foram pro Atlético Mineiro. Com todos os lances que o Palmeiras foi prejudicado. O Palmeiras ainda ter ganhado o jogo ontem. Com tudo que fizeram pro Palmeiras perder o jogo. Foi realmente uma grande vitória. Pra falar a verdade, acho que é a maior vitória do campeonato do Palmeiras ontem. E é por isso que esse time... Venceu 12, né? Venceu 12. É por isso que esse time é espetacular. Não, 13? Porque o VAR também... Boa, Savoy. Tem que incluir mais um. É por isso que esse time é espetacular. É por isso que este Palmeiras de 2022 é a melhor versão da terceira academia. É aquela que mais se aproxima das duas maiores academias que esse time teve em 118 anos... Desculpa, em 108 anos de história à sociedade esportiva Palmeiras. É, Savoy, eu fico chateado porque, assim, eu sinceramente gostaria em alguns momentos, sabe? Eu acho que se dá muita atenção, se fala muito de arbitragem aqui. Às vezes a polêmica não é tão grande e você vê todo mundo tentando mudar as tais das narrativas, né? De você ficar batendo numa tecla que, às vezes, nem... Sabe, você inventa um fato, o cara inventa um fato, fica repetindo, espalhando imagens que não são condizentes com a verdade pra tentar justificar a derrota do time dele que, às vezes, foi no campo, sabe? Eu acho que aqui, a gente tem muito disso aqui no Brasil, em Portugal é assim também. E eu lamento, porque, sinceramente, eu acho que tem um monte de coisa legal pra destacar do jogo de ontem. Principalmente no primeiro tempo, é que no segundo que a arbitragem foi piorando e estragando o jogo, né? No primeiro tempo o Atlético criou muita chance de gol, voltou a perder, né? De novo, o mesmo filme contra o Palmeiras. E o Palmeiras fez um baita jogo, Savoy. O que o Murilo jogou contra o Huck ontem foi um absurdo. Jogou muita bola. Jogou muita bola. Até o Huck não foi mal assim, porque por estar voltando, mas o Murilo é uma coisa assim... Ele tomou conta da posição e ele não é só bom lá atrás, é bom no jogo ofensivo também. E fez gol de centroavante, né? Aquele gol foi um gol de centroavante. O que eu acho mais legal no Palmeiras, vamos esquecer um pouquinho, que já tá bem clara a opinião nossa, é que o Palmeiras, com titular e com reserva, joga a mesma coisa. Valendo um jogo mais importante e um jogo menos importante, o time joga a mesma coisa. Com e sem a bola, o time joga a mesma coisa. A aplicação é sempre a mesma. Você tá perdendo, você não sabe até o apito final se o Palmeiras vai perder, ou se vai conseguir um empate, ou se vai virar o jogo. Porque o time tem vergonha na cara. Essa é a frase que eu acho que mais se adapta ao time do Palmeiras. É um time que tem vergonha na cara. Um time que honra aquilo que recebe. É um time comprometido com a camisa, com a torcida, com o clube. Cara, é da gosto ver o Palmeiras jogar, cara. Mesmo quando não joga tão bem, você nunca vai dizer que o Palmeiras não correu. E pra mim isso, cara, isso marca um time até mais do que tecnicamente. É um time... Esse time vai ficar pra história. É um time que o torcedor respeita até no dia que perde título. Porque sabe que se não ganhou, não foi por falta de empenho, de vontade, de trabalho. Você tem que tirar o chapéu pro Palmeiras. É o grande time do ano. É realmente, a cada rodada, o Palmeiras mostra que é realmente o grande time hoje do Brasil. Porque perdeu só seis jogos na temporada. E ainda foi eliminado da forma como foi, nas Copas. Porque senão poderia estar ainda nas disputas das Copas. E é campeão brasileiro com todos os méritos, o Palmeiras. Eu só queria rapidamente falar...